Que Amor 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 do vento, capoeira joga dentro, como o mestre me ensinou, sou capoeira, olha eu sei que sou, eu vim aqui, foi para jogar, faço bonito, sou porque tenho talento, sou do meu movimento, com a voz do coração, e o capoeira é astúcio, é velhaco, é inimigo do perigo e confusão, mas ele sabe o valor de uma vida, por isso corre de briga, e quer mais evadiar, sou capoeira, olha eu sei que sou, eu vim aqui, foi para jogar, faço bonito, sou porque tenho talento, sou do meu movimento, com a voz do coração.